Vamos nessa então aí, Ratão Lanches contra Mindux, mais uma luta do nosso Arena Kaspersky, é agora, apostas encerradas, fechamos, temos aí 68% de apostas no Ratão Lanches, 32% de apostas nos Mindux. Vamos nessa, parece que o Abro Chentai está aí já, vamos nessa. Começamos aí, começamos mais um round, já temos ali o Maguinho estunado, a Megu já chegou ali explodindo, o Maguinho foi forçado a utilizar o escape. Abro Chentai consegue jogar para o chão, também causando bastante dano e vai levar para casa, Domadora explodida pelo Sr. Abro Chentai. O Maguinho volta agora e a Domadora, Domadora não né, a Domadora já foi embora, agora a Megu vai ter que lidar com essa situação aí, vai ter que lidar com esse problemão, os dois Maguinhos na total vantagem. Megu vai usando bem ali os seus clones para evitar certos ataques, vai causando um bom estrago ainda hein, o Maguinho ali sentiu a pressão, o Danil entrou, a Meguzinha dá trabalho ainda. Temos ali o frente a frente, o Magu foi para o chão, aí não teve como, deu uma confusão ali por causa desses clones, confundem. Até para fazer a narração esses clones são safadinhos, o Magu acabou ali ficando focado em um deles, o outro foi nas costas, aquele efeito sanduíche, jogou para o chão, já caiu, já explodindo, já o HP estava lá embaixo. Vamos nessa, vamos para o segundo round. Lá vamos nós. O Maguinho parece ter puxado o buff, lá vai com o PA. Parece que o alvo está sendo a Megu hein. Alguém, ah descer, 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 descer. Beleza galera, a domadora tomou um DC, vamos esperar ela voltar aqui. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Acho que antes me tomou uma... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vou sair de perto desse maguinho aqui, com esse barulhinho. Como é que aguenta esse barulhinho? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos nessa. Reiniciado, então, o segundo round. Por enquanto, 1x0 para o time Mindux. O time Mindux vai levando de 1 a 0. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, o Bro Chentai não para velho! Meu Deus, agora vai! Vamos lá! Começamos aí o primeiro round, segundo round, né? Maguinho já saiu buffado até o tal e tomou um grabzão, mas estava protegido! Maguinho estava ali com a área protegida! Não sei se precisava ter puxado ali, mas conseguiu sobreviver, está de boa! Maguinho voltando ainda com um pouquinho do buff dele nas mãos! Os dois maguinhos se reúnem novamente! A domadora foi para cima e conseguiu conectar o grab no mago, mas olha esse Bro Chentai nas costas! A domadora achou que estava safe! Jogou o maguinho no chão, começou a combar a Bro Chentai, chegou pelas costas e explodiu a novinha! Que loucura! Novamente temos a Magu sozinha! Vamos ver o que ela vai aprontar aí! Olha ali, vai levar o maguinho! Maguinho no chão! Conseguiu escapar a tempo! A Magu quase explodiu agora o... O Senhor Aim Phoenix! Bro Chentai chega junto ali para dar um dano, mas acabou tomando um estouro também! Quase que foi detonado! Olha só a Magu, meu irmão! A Magu está dando um trabalho para esses dois, hein! Rapaz! Traz EF ali, não entrou! Maguinho tenta a bolinha d'água! A Magu vai... Passeando pelo ataque dos dois! Bro Chentai ali, bastante machucado! A Magu toma agora um dano gigante! Vai morrer! Não teve como! Ficou ali aparentemente sem estamina, começou a andar, tomou na cara ali a queima-roupa, a habilidade do mago foi detonada! Vamos aqui agora ver o momento mágico aqui, em que a domadora conseguiu pegar o Maguinho! O Maguinho se escondeu! A domadora chegou, puxou o grebe, jogou em acombau... O Bro Chentai chegou pelas costas ali com o Traz E E, amassou a menina! Muito bem, vamos lá, 2x0 para o time Minux! Lá vamos nós, começando aí o terceiro round! Temos ali novamente a domadora sofrendo, já puxou o V, a Megu vai para o chão logo na seguida ali com o shift direito do Bro Chentai! Maguinho no chão agora, vem puxado por ele, está todo mundo ficando sem V, o Bro Chentai é o único com V nas mãos ainda! Domadora foi para cima do Maguinho, levou o Maguinho dessa vez, o Bro Chentai não conseguiu ajudar! Agora temos o Sage sozinho! Vamos ver se o Sage consegue desenrolar agora no 2x1! A Megu vai massacrando ali o HP do garoto, a domadora vai para cima, pegou pelas costas, ele não teve escolha, V puxado! Vai ser explodido! Não teve como, não conseguiu segurar, obviamente ali o Dana, as duas jogaram ali bem sincronizadas, a Megu de longe massacrando enquanto a domadora colocava a pressão de perto, não tinha muito como o Bro Chentai lidar com as duas ao mesmo tempo, e essa é a tática do 2x1, né? Geralmente 2x1 acaba dando errado, né? Quando o time acaba indo junto demais para cima, permitindo ali que o oponente cause dois CCs ao mesmo tempo, como as duas mantiveram a distância ali, o Bro Chentai tinha que escolher uma das duas para focar, enquanto ele se defendia de uma, a outra amassava! Muito bem, 2x1! 2x1 para o time Mindux! Vamos aí para o quarto round! Vamos lá, vamos nós, começando! Começando aí o quarto round! Preparação ali para o Meteoro, a Megu mais uma vez indo para cima do Maguinho, o Maguinho ele acertou todas as skills em cima do clone, a domadora já estava na cola dele, puxou o Grabzinho! O Mago escapa do V, a Domadora toma ali um Shift F na orelha, ele já perdeu metade do HP dela, o Bro Chentai continua focando em cima da Domadora, o Maguinho saindo explodido de novo, Maguinho detonado, novamente temos o Bro Chentai sozinho na brincadeira, o Maguinho parece que virou... Salvo ali do time Ratão Lanches! E meio que está dando certo! Agora o Bro Chentai acaba sendo grebado e aí não tem como! Mais uma vez explodido! Rapaz, o Ratão Lanches empata a partida! Vamos agora para o Round Final! O Maguinho está sendo totalmente visado... Eita nós! Muitos! Bem... Mugou-replay, mouse... Synunal Lanches e posterfas de exercício Lots wat fl Geez! Ai, começamos aí Último round decisivo agora Já temos o V puxado Domadora já puxou o V Não vi como aconteceu, mas já tem ali O V puxado por ela Primeira vantagem é pro time Mindux A Megu vai causando Bastante estrago ali no HP do Do Bro Chentai Mas ele consegue se distanciar Rápido ali dela Por enquanto todo mundo vivo, traz F ali do Bro Chentai Em cima da Domadora, não conectou muito bem O Bro Chentai fica monitorando ali A movimentação do Maguinho Pra dar aquele suporte, a Domadora vai pra cima dele O Bro Chentai chega junto ali com o traz F de novo Shift direito pra cima da Megu Bastante dano em cima dela A Megu não tem mais o V O Bro Chentai continua perseguindo A Domadora conseguiu agora pegar o Maguinho V puxado por ele Maguinho espotado A Domadora vai pra cima Não quer saber Shift direito ali Do Bro Chentai já pronto Pra dar aquela moral Mas ele acaba tomando Estunha forçada a utilizar o escape Maguinho no chão Não tem mais o V Vai ser detonado O Amegu leva o garoto pra casa Bro Chentai sozinho E parece que o time Ratão Lanches Vai levar de virada As meninas se acertaram A vantagem tá toda na mão delas Bro Chentai vai ter que fazer o milagre A Domadora fica de boa Só observando ali Enquanto a Megu Vai explodindo o HP do garoto Shift direito Nada de conexão A Megu machuca bastante O HP do Bro Chentai E aí já era E aí já era Não tem como Vitória Do time Ratão Lanches De virada As Domadora Domadora e a Megu Começaram tomando um estouro De dois a zero Ressuscitaram no terceiro round E não pararam mais Que loucura Pra quem apostou aí no número um Receba